Oi, tudo bom? Vamos continuar? Eu já tô em julho de 2001. 1. Acobertar-te, esconder-te, fugindo de deveres, pode te causar a morte eterna. 2. Fugir do sagrado dever de servir a Deus representa grave disposição em acolher o mal, aceitando-o pelo simples fato de não requerer dificuldades nem esforços. 3. Quando um pedido meu é negligenciado, a tarefa fica por fazer e o plano divino interrompido. 4. Era preciso que fizesse aquilo. 5. Criança, existem lacunas imensas neste universo deixadas por seres egoístas e acomodados em que tudo não passam de fogo de palha, que dura exatamente o tempo da amargura e decepção. 5. Fazer votos de piedade, generosidade e caridade em geral surge durante as épocas de provação. 6. Ah, porque eu vou ser generoso, vou ser piedoso. 7. Nessa hora, o coração machucado e por vezes sangrando é tocado por sentimentos nobres, que comoverão seus pensamentos. 7. Na dor, lembram-se dos que nela vivem. 8. Quando cessa a dor, cessa a lembrança e o desejo de se doar. 8. Milhares e milhares de pessoas buscam fazer o bem, não como algo crescente, que lhes custe algo, 9. Mas um bem interessado, que lhes traga algo em troca. 9. Estar fazendo o bem pode representar grande dor, e este é o verdadeiro bem. 10. Sentir dor, sem desistir, sem duvidar ou questionar. 10. Uma mãe que lida com um filho drogado, por exemplo, continua a amar, amar, amar. 11. Sem duvidar, essa é a santa ação que engrandece o ser humano. 11. Dói, mas este é o bem verdadeiro. 11. Santa foi Madre Teresa de Calcutá. 12. Santo é João Paulo II. 12. Santos serão todos os que se dispuserem a fazer o que lhes foi pedido. 12. Cada alma tem um chamado diferente, porém importante igualmente a Deus. 12. A tua missão é tão importante quanto a do outro, como a do outro, como a minha, como o de Santa Teresa. 12. É importante igualmente a Deus. 13. A cada um foi colocado uma grande tarefa, não importando-se de maneira simples, sem até que percebam. 14. Por vezes essa tarefa é um simples silêncio anônimo, no meio de tantos que não se descobriram. 14. Aqueles que zombam, né? 15. Da nossa fé. 15. Descobriram. 15. Tarefa dentro da família, na empresa, na escola, na igreja. 16. Ou na escuridão das esquinas, onde falta luz, falta amor, falta Deus. 16. Pensar que possa haver lugares onde Deus não exista, é erro que comestem todos aqueles que, se sentindo melhores que os outros, 17. Julgam sem escrúpulos, julgam sem escrúpulos, criaturas pelo que aparentam ser ou pelo que fizeram. 17. O julgamento só pode ser feito através de um raio-x que vê a alma. 18. No mais, é mera formalidade de leis que em nada me influencia. 18. Antes de julgar, olhai a mim e perguntai se eu o absorveria. 18. Caso haja dúvida, não julgue isso. 19. Ficou na dúvida? 20. Não julgue. 20. Estendei a mão, pois com certeza essa pessoa está precisando de ajuda. 21. Filhos amados, não é coisa simples viver em tempos tempos. 21. A humanidade busca encontrar paz e sossego através do conforto e de amores. 21. Príncipes encantados, princesas encantadas. 21. Porém, sua alma está condenada à tristeza e solidão. 21. Se não se achegar à sua origem divina. 21. Qual foi sua origem? 22. Da onde você veio? 22. Aonde você veio? 22. Aonde você veio? 23. A ansia desesperada em encontrar segurança, amor e paz para sempre. 23. Neste mundo, dificilmente encontrarão. 23. A não ser que vivam de tal forma imbuídos do amor celeste 24. Que consigam experimentar momentos de êxtase e plenitude, antevendo o que virá na eternidade. 24. Novos céus e novas terras. 24. Já está antevendo. 25. Está em êxtase. 25. Está no segundo andar. 26. Está vendo além. 26. Está vendo além. 26. Não está olhando o porão pegando fogo. 26. Está vendo o caos. 27. Estar em sintonia conosco. 27. De certo, de certo representa paz. 28. 27. Filha, pelo tanto que caminhaste perdida e desesperada, tens agora a postura dos grandes santos, que se mantiveram firmes em todo percurso de trevas, sem perder a fé. 28. Estás aprendendo aos poucos. 29. Esta santa loucura de caminhar seguindo trilhas invisíveis. 29. A trindade divina é invisível aos vossos olhos. 29. Porém, está presente em todo o universo, agindo e determinando cada fio de cabelo que cai. 29. Pai, segura os meus cabelos. 29. Estão caindo, monte. 30. Não te esqueça jamais disso. 30. Pai, não permite tanto cabelinho cair. 30. Que coisa mais linda, gente. 30. A trindade é invisível. 31. É santa loucura seguir essa trilha invisível. 31. É algo que vai te puxando, assim. 31. É te encanta. 31. O que é isso? 31. O que é essa santa loucura? 31. É você sentir o gosto do que é ter paz. 31. É você sentir o gosto do que é ter paz. 31. É você sentir o gosto do que é ter paz. 32. A paz. 32. Essa paz está onde a gente veio. 33. Essa coisa que preenche o vazio. Totalmente, totalmente. É bom demais. Eu sei que muitos estão sentindo essa mesma paz. Estão buscando essa mesma paz, lutando mesmo. Aí subindo o degrauzinho, distante do murundum, da confusão, da britaria, da briga, de ciúmes, de desafetos. Muitos estão acordando que deste mundo não devemos esperar nada. Tudo vem do céu. Alegria, felicidade, harmonia. Tudo que faz o ser humano feliz, vem de lá. Tá bom? Vamos ficar em paz, sempre. Gente, buscando essa paz, fugindo. Foge das coisas ruins, das notícias ruins. Alguém que chega para falar de doença, para falar de covid, foge. Quero ouvir coisas de Deus. Beijos. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.